Confira a previsão do tempo no sudeste do Brasil, que a gente vai observar é o avanço de uma frente fria nos próximos dias, mas ela aumenta mais a nebulosidade apenas na faixa leste aqui de São Paulo. Não vai conseguir provocar chuva em grande parte da região sudeste do Brasil, que vai continuar com o tempo aberto nos próximos dias. A gente vê que até a virada do mês não tem chuva significativa nas lavouras do interior da região.